Esse cara é a dica de ouro, se você fizer isso, as chances de você subir são gigantescas. Inclusive, eu já testei isso, eu fiz aqui no Fotologia, a gente ficou em primeiro para o post que eu fiz isso. Qual pesquisa você quer ficar em primeiro? Eu quero ficar primeiro para essa. Aí você vai lá, vai abrir os 10 primeiros sites e vai ler todos eles e vai fazer um post melhor que esse. Esse cara é a dica de ouro, se você fizer isso, as chances de você subir são gigantescas. Inclusive, eu já testei isso, eu fiz aqui no Fotologia, a gente ficou em primeiro para o post que eu fiz isso. Então, primeira dica, deixa claro na sua cabeça, eu preciso criar uma postagem melhor, com mais informação, mais interessante do que todas as outras que já estão na internet. Se você fizer isso, 80% do caminho é andado. Segunda coisa, você precisa ter um site rápido. Tá, e o que eu vou fazer para ter um site rápido, vou lá. Cara, aí que tá. Depende do fotógrafo, mas grande maioria dos fotógrafos faz uma cagada gigante no site, que é colocar as fotos na definição gigantesca, na maior definição possível. A maior parte da galera acessa os computadores, acessa o seu site com uma internet que não é de uma qualidade muito boa. Ou a pessoa tá na 3G, ou a pessoa tá numa banda larga, mais ou menos, e o Google entende isso. E o Google não quer que as pessoas gastem toda a internet delas entrando no seu site. Por isso ele penaliza sites muito pesados. Então se o seu site tem fotos gigantescas, tem fotos com aquela resolução, sabe, estourada, porra, resolução gigante, o cara pode abrir numa televisão de 88 polegadas que a parada vai ficar sinistra. Velho, para tudo que você tá fazendo e vai lá diminuir a resolução, vai lá diminuir o tamanho dessas fotografias para o seu site começar a indexar melhor. 3 ferramentas que eu selecionei aqui, que você pode usar. A primeira é o GTmetrix. Essa ferramenta, o que ela faz? Ela vai fazer uma análise geral do seu site e vai te dar pontos de melhoria. Aí você vai ter lá a nota A, nota B, nota C, nota D, essas notas de americano, né? E aí você vai conseguir, depois se você não entende inglês, você pode traduzir a parada toda lá. Clica com o direito e clica em traduzir. E aí você vai entender o que você precisa melhorar no seu site. Ah, alguns sites vão estar com os códigos meio zoados. Aí você, pô, quem que é seu programador? Qual que é sua plataforma de site? Você fala, pô, ô galera, preciso que vocês dêem uma melhorada nisso daqui, ó, para eu ficar com a nota melhor, para ranquear no Google e tal. Aí você vai olhar, provavelmente vai ter fotos lá que vão estar em maior resolução do que elas deveriam. Sabe quando tu bota uma foto no site e aí dentro do site tu diminui ou aumenta o tamanho dela? Sim. Isso é uma cagada gigantesca, cara. Você não pode fazer isso. Você vai... Por quê? Porque você está usando... Você, na verdade, só está redimensionalizando uma imagem. Mas se você quer que ela fique menor, você tem que subi-la do tamanho certo. Você já sobe ela menor. Então esse site, ele vai te falar, pô, essa imagem aqui, ela é 120 por não sei quanto. Mas o tamanho real dela é 3 mil por não sei quanto. Então você não precisa subir uma imagem de 3 mil, você sobe uma de 120, que é o tamanho que ela vai ser mostrada. Então várias coisinhas, vários detalhes que lá no GTmetrics você vai ver e você vai conseguir otimizar. A ideia é que você chegue lá numa nota B ou A e consiga chegar numa velocidade de tempo de carregamento do site menor do que... Cara, sabe, eu já vi fotógrafo com velocidade de carregamento de um minuto, um minuto e pouco. Então o site demorava um minuto para carregar. Test My Site by Google. Se você colocar aí Test My Site by Google, vai aparecer uma ferramenta lá. O site é Think with Google. E se você entrar nessa ferramenta, você vai conseguir fazer o mesmo teste de velocidade, só que é um teste direto do Google. Ele vai falar, cara, teu site... Provavelmente ele vai falar que teu site está muito lento. Por último, a gente tem uma ferramenta chamada Cracking, que essa é uma ferramenta que você sobe a imagem lá e ela diminui para você a imagem. Tipo o JPEG Mini, sabe? Tô ligado. Só que direto na internet. Você sobe na internet, ele vai diminuir a imagem e vai falar, cara, você reduziu aqui 50% do tamanho das suas fotografias usando o Cracking. Ele é gratuito, você pode baixar lá. Tanto o Cracking quanto o GTmetrics, eles já automaticamente diminuem as suas fotos. Você fala, ó, otimizei tua foto lá no GTmetrics, ele fala, ó, essa foto aqui tá muito grande, eu otimizei pra ti, usa essa daqui. Aí você clica lá e baixa, entendeu? E no Cracking faz a mesma coisa, só que o Cracking, ele é um pouco mais rápido do que o GTmetrics pra fazer esse tipo de coisa. Se eu pedisse pro meu irmão, então, fazer um site pra mim cheio de firula, carregando as coisas e tal, que o meu site, teórico, vai ficar mais pesado. Então, isso vai me penalizar, então. Com certeza, velho. E essa é a vantagem de tu trabalhar, às vezes, com uma ferramenta como o Album, ou como outros serviços aqui de site pra fotógrafos, que eles conseguem já ter uma ferramenta otimizada pra esse tipo de coisa, entendeu? Quando um programador vai fazer o teu site do zero, principalmente se é aqueles programadores mais antigos, sabe? Aquele cara mais ruteiro, assim, ele faz uma parada legal, mas ele faz um negócio muito pesado, normalmente. Dica rapidinha. Sempre usar alt tags nas suas fotos. É simplesmente o que o Google entende da tua foto. Lá no teu site, quando você vai subir uma foto, provavelmente vai aparecer um campo lá, escrito alt tags, ou personalizado, tags personalizadas, um negócio assim. Nesse campo, você precisa descrever aquela foto para o Google. Pensa que você tá descrevendo a foto pra um cego, basicamente. Então, você tem que falar, colocar palavras lá que façam com que o Google entenda o que é aquela foto. Porque o algoritmo, ele consegue entender a foto, mas ele, cara, se você ajudar ele, entendeu? Ele vai entender melhor. Ele vai entender melhor. Então, essas alt tags nas tuas fotos acabam te ajudando a sempre estar mostrando pro Google o que tuas fotos significam e ajudando o Google a entender aquela foto pra que, pô, daqui a pouco o cara pesquisou lá por fotos, casamento na praia em Balneário Camburu. E tu tem umas fotos lá e tu colocou as tags. Foto, casamento na praia em Balneário Camburu. Aí, quando a pessoa for pesquisar no Google Imagens, ela vai acabar encontrando as tuas imagens. Além de que, se você, por exemplo, tá querendo ranquear pra casamento na praia em Balneário Camburu e você coloca uma foto com a alt tag, casamento na praia em Balneário Camburu, significa pro Google que você tá fazendo uma coisa relevante ali, tá mostrando fotos, tá mostrando pôr do sol, sei lá, várias coisas. E o Google vai entender e vai acabar te jogando pra cima ali também. Usar a palavra-chave escolhida mais de uma vez durante o texto e durante os títulos, entre os títulos. Se você vai querer ranquear pra fotógrafo de formatura Caxias do Sul, aí você não vai colocar só uma vez essa palavra-chave, entendeu? Você quer mostrar pro Google, cara, Google, pelo amor de Deus, olha aqui, isso daqui tá falando sobre fotógrafo de casamento Caxias do Sul. Então você coloca no título, tenta colocar também no primeiro parágrafo que você tá escrevendo. Pô, tenta, faz uma força pra colocar no primeiro parágrafo, é importante. Se você tem um site que você consegue colocar aquele subtítulo, que ele aparece só lá no Google, lá tem que tá também dentro do subtítulo. Se você vai dividir a sua postagem em pedaços, por exemplo, agora eu vou falar sobre formatura Caxias do Sul, como organizar uma formatura em Caxias do Sul. Aí eu vou falar primeiro sobre cerimonialistas. Aí ao invés de colocar só, tipo, você vai fazer uma lista de coisas, ao invés de colocar só cerimonialistas, você vai colocar cerimonialistas de formatura em Caxias do Sul. Entendeu? Pô, já é mais um título que tá com aquela palavra-chave, você vai inserindo ela. Você não vai deixar ela solta lá, você vai botar 300 vezes a palavra. Você vai criar um contexto pra ir encaixando a palavra. Exatamente, pra ir encaixando a palavra, não força a barra, mas, cara, coloca, entendeu? Na dúvida, vai colocando, vai colocando, vai colocando. Na hora que você falar, cara, tá bom, acho que já tô legal aqui, o Google já vai entender que é essa palavra-chave que eu tô querendo ranquear. Então se você tá querendo ranquear pra uma determinada palavra-chave, deixe claro que é aquela palavra-chave que você tá querendo ranquear. Usar H1, H2, H3 no seu site, H1, H2, H3. Isso aí, cara, é um código dentro do teu site, provavelmente na tua plataforma que você usa vai ter, você tá escrevendo lá, vai aparecer, pô, isso daqui é um H1, é um H2 ou um H3. H1, o que que significa? Que é um título de primeira instância, mas seria o título... O principal. Grande, o principal, o título mais, sabe, com a letra maior. Maior, mas... Exatamente. Aí depois a gente tem o H2, que é uma letra um pouquinho menor, uma cor cinzinha mais clara, entendeu? Não tá em bold. Aí depois a gente tem o H3, que seria um outro título dentro... Tipo um subtítulo ali, um submenu. Um sub-subtítulo. E se você for usando o H1, o H2 e o H3 dentro do teu site pra criar, por exemplo, listas, criar sub-listas dentro da lista, o Google entende que aquele conteúdo ele tá muito mais interessante do que conteúdo só por extenso, sem nenhum título, sem nenhum subtítulo. É uma característica do Google, ele prefere conteúdo assim, por ele acreditar que as pessoas também prefiram, entendeu? Então se você for fazer um conteúdo, às vezes dá pra pensar, pô, ao invés de escrever só lugares pra casar em Caxias do Sul, você pode escrever os 11 lugares pra casar em Caxias do Sul. Aí você coloca, hoje eu vou falar dos 11 lugares aqui, daí subtítulo, número 1, tal, número 2. Aí no número 3 tem uma parada que é muito louca que eles têm 3 espaços dentro de um lugar só. Aí você vai colocar... Bota aqui no H3. Sub-subtítulo. H3, espaço nobre, salão 1, espaço nobre, salão 2. Você pode ir fazendo esse tipo de coisa. O Google vai gostar disso. Não deixa a pessoa voltar e fazer a pesquisa. Então, cara, lá no final, colocar alguma coisa interessante pra fazer a pessoa continuar dentro do teu site ou ir pra outro lugar, sabe? Mas nunca deixar um final seco, assim, terminar em ponto, sabe? Sabe aquele final que tipo assim, acabou, tá, fica e agora? O que eu faço? É, sempre tentar deixar um final mais suave e colocar o próximo passo. Pra onde que tu quer que a pessoa vá? Ah, me peça um orçamento. Às vezes é muito cedo, então coloca um post relacionado. Mas não só larga um post relacionado lá, casamento da Maria e do João, entendeu? Pensa em alguma coisa que aquela pessoa que tá vendo aquilo lá vai se interessar depois, entendeu? Faz um post, aí tem um post relacionado que criou, coloca lá embaixo. Pô, eu acho que você também vai se interessar por esse aqui pra escolher teu vestido. Vai escolher o vestido. Sabe onde alugar um vestido de formatura em Caxias do Sul? Te mostrar aqui os 10 lugares que eu aconselho, que são meus parceiros aqui. Aí depois dá pra criar um outro post, então. Os 5 vestidos mais alugados ou mais comprados pelas formandas. E tu vai criando... Os 10 tipos de vestidos que eu mais gostei de... Tu vai criando mais post e tu faz com o Google Gosta, que é as listas também, né? Sabe o que é louco também, cara? Porque quanto mais tu for criando e mais tu for linkando um no outro, por exemplo, Bah, tá falando dos lugares. Aí tu tem uma foto lá que mostra a formanda. Olha que linda que fica a entrada da formanda nesse lugar. Aí tu fala entre parênteses. Ah, o vestido dela é um vestido tal, feito pela costureira tal aqui de Caxias do Sul. Se você quiser saber mais sobre esse vestido, clique aqui, que eu falei sobre os 10... Os 10 tipos de vestidos mais legais pra se formar, pra formatura. E aí você bota o link daquele post. E aí você vai fazendo, tipo, um linka pro outro, vai linkando. E a pessoa fica lá dentro do teu site. Exatamente. E o algoritmo também fica lá dentro. Quando o Google, ele vai... Ele abre um post pra indexar, ele entra no teu post e vai lendo, aí ele tem um link. Aí ele clica naquele link e vai ler o outro link. Enquanto o outro robôzinho acaba de ler aquele. Então, se tem vários links mandando pra vários lugares do teu site, o robô, ele vai lendo todo o teu site e vai vendo. Cara, esse cara tá produzindo um monte de conteúdo, ele tem algumas coisas interessantes aqui. Eu vou começar a subir mais esse site, vou começar a dar um pouco mais de relevância pra esse domínio, por exemplo. Pro domínio inteiro, o Edson Menegatti, enfim. E assim você consegue construir meio que uma árvore de conteúdo.